Riso de Maria, Genário de Fátima Há cerca de dois mil anos somente, pelas terras hostis da Palestina, uma jovem senhora, ainda menina, com ares de ternura tão presente, vivia quase que constantemente no que lhe reservou Sagrada Sina, por entre as grandes frestas da Ravina, fugindo com seu filho inocente. Mas se houvesse paz que fosse um dia, bem mais que o vento forte nos sargaços, um outro som aos ares se estendia, e flutuava em todos os espaços. Era o encantado riso de Maria, vendo Jesus nos seus primeiros passos. Tchau, tchau.